Jesus Nazareno Jesus Nazareno Pregado na cruz Coberto de sangue Seu rosto ficou Seu rosto cedrino Qual anjo divino Coroa de espinhos O povo lhe deu Eloi, Eloi La massa bacana Clamava o Pai O divino Jesus O bom redentor De novo clamou Sem forças, porém O mestre inspirou Não se maldizia Da ingratidão Que o povo fizera Sem ter compaixão Lhe deram vinagre Jesus recusou Sentindo a agonia Da morte e da dor Da morte e da dor Eloi, Eloi La massa bacana Clamava o Pai O divino Jesus O bom redentor De novo clamou De novo clamou Sem forças, porém O mestre inspirou A luz se fez trevas A luz se fez trevas A terra tremeu Morrendo na cruz Morrendo na cruz O filho de Deus O filho de Deus Rasgou-se o véu Da separação Nos dando a graça Nos dando a graça A paz e o perdão A paz e o perdão Eloi, Eloi A paz e o perdão Eloi, Eloi Clamava o sabatã Clamava o Pai O divino Jesus Clamava o Pai O bom redentor, de novo clamou Sem forças, porém, o mestre expirou Te agradeço, Tua paz Pelo amor derramado Pela Tua provisão Nada tem nos faltado Pela Tua proteção E por Tua misericórdia Em tudo Tu és Pai, Senhor Te agradeço, Pai Pelo amor derramado Pela Tua provisão Nada tem nos faltado Pela Tua proteção E por Tua misericórdia Em tudo Tu és Pai, Senhor Te agradeço, oh Pai Te agradeço, oh Pai Te agradeço, oh Espírito Tu, Senhor Pelas nossas provações Pelas nossas famílias Te agradeço, oh Espírito Do Senhor Pela Tua igreja Pela Tua igreja Te agradeço, oh Espírito Pela Tua igreja Pela Tua igreja Muito bom Nós te agradeço, oh Espírito Pela Tua igreja Pela Tua igreja A CIDADE NO BRASIL O inferno vivo viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Urando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora é quem dizem que Tu és Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela quem Tu és Ungido de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sob esta rocha, Tu vai desistar Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Verbo vivo viveu entre nós Filho do homem, Filho do homem, Filho de Deus Urando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora é quem dizem que Tu és Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela quem Tu és Ungido de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sob esta rocha, Tu vai desistar Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo